Música 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 O que é mais criativo no primeiro áudio faz barulho? 1 a 0 a dupla de levas em cada, aí, Portuga! Deixa eu ver se eu vou começar. Vamos lá, meu DJ! Vamos ver o que é isso, hein? Vamos lá, meu DJ! Ei, 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 ei! Essa é batalha do galo e ninguém fez da minha gangue O que vocês querem ver? SANGUE! Essa é batalha do galo, fala alto, minha gangue O que vocês querem ver? SANGUE! Eu sou irmão do HS, cada vez em partidos Eu sou muito mais bonito, agora, meu parceiro Adoro a minha gangue, meu parceiro, na rimã Você é esquisito Por isso eu chego, né, meu mano? Pra desenvolver, você é irmão do HS Seu irmão rima bem mais do que você É difícil de entender Chegou no freestyle agora fazer, prevalecer Então cê tá ligado que essa é verso no bote Falou de HS e você é só headshot Então eu vou mandando, olha, cê pode crer Agora eu vou mandando, e eu ponte a WAP Pode dar do que quiser, nunca treme É K3, nós tá moscando Mesmo assim, nunca que treme, mãe Nem com a AWM, mano Eu vou fazendo isso, cê está apanhando Ei, 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 ei Só que agora eu te mato Na rima cê tá pagando Como é que cê se sente, mano? Tamo te batendo comigo e cortando Agora meu parceiro na track E agora pra brinca a WAP Esse abacaxi aí eu vou fazer ele virar Morte no seu pescoço Não, não vai te fazer virar Vai querer bala de pescoço Eu vou te espirgolar, né mano? Por isso eu chego aqui por amor Eu sou o doer, pode me chamar de demolidor Mas cê tá ligado que agora eu vou falar Cê tá de capa 3, sua bala vou lutear Então cê tá ligado, olha só pelo repite E se você buscar, eu te atropelho igual um jeep É que ele prepara no bonezinho da abacaxi Eu já falo do seu nível, por favor abaixa aí Tá difícil de entender, não é à toa Mesmo se cê tivesse abacaxi, nunca ia ganhar uma coroa Caraca Quem entendeu, entendeu, né mano? Vamos, vamos botar só aqui na batalha do cara É só o que ganha e o outro Quem acha... Começou aqui agora, né pai? Quem acha que o Luke e o Marvin For mais criativo no segundo round e faz barulho? Quem acha que o Dória e o Portuga For mais criativo no segundo round e faz barulho? Dois a zero os meninos, né mano? Dá uma de palma aí, pô! Redzim! Redzim não, Marvin! É tudo ruim, né? Os molequinhos, né? É tudo ruim, pô!